Programa Entre Nós, um oferecimento luminária, indispensável e up design inteligente. No Entre Nós dessa semana, em homenagem ao Outubro Rosa, abordaremos sobre a prevenção do câncer de mama. O câncer mais comum entre as mulheres de todo o mundo. É verdade, Lilia. E teremos também uma das atrações do coral Piteri aqui no nosso estúdio. Uma matéria com Renata Labate, mostrando os cuidados que temos que ter com os nossos cabelos fingidos nessa primavera, gente, que está estourando com cara de verão. Temos também a nossa lindíssima doutora Haddad e o quadro Você Decora, trazendo passo a passo para você montar um lustre e gastando muito pouco. Gastando quase nada com Roberto Urquiza e Fabiana Gaspari. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Que alegria, mais um Entre Nós no ar. Ah, é bom esse horário, hein? É muito bom. E olha, eu posso falar, você está lindo de cor de rosa. Ah, mas rosa é uma cor... Você sabia que é o maior preconceito que existe... Exato. ...achar que rosa é só para as mulheres. Pois é. E você, tudo bem contigo? Estamos aqui de rosa para honrarmos aí o Outubro Rosa. Prevenção, câncer de mama e os demais também, não é verdade? Sim, todas as doenças atribuídas, né? A mulher, mas esse mês em especial é o câncer de mama, que infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo, é um dado alarmante e crescente. É, o maior número de câncer em mulheres é o de mama. E o bom que se você descobrir no começo, tem solução sem nenhuma agressividade para a mulher. E nós trouxemos aqui a mastologista, minha querida amiga, a doutora Luciana Gandra. Olá, tudo bom? Oi, Luciana, como é que você está? Estou bem, prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada pela sua beleza hoje aqui mais uma vez, né, para realçar e falar de uma causa tão importante, né? Vamos, muito obrigada. Eu agradeço muito por vocês me convidarem para poder falar sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito, que é a minha vida, né? E é de mulher para mulher aqui hoje, não é, doutor? É de mulher para mulher, é isso mesmo. Nesse mês de outubro, precisamos enfatizar, né, aí a prevenção, os cuidados, é todo dia, viu gente? Não é em outubro só não, é todo dia. É, a campanha é só para simbolizar. Exatamente, como bem disse o Alex, a campanha é apenas para simbolizar, te alertar, mas é todo dia, não é isso, doutora? Isso mesmo, está certíssima. Doutora Luciana, qual é a idade que nós devemos começar a se preocupar de verdade com os exames de... De mama. De mama. Bom, existem dois fatores de risco fundamentais para câncer de mama. O primeiro é ser mulher, né? Sim. Ter mamas é um fator. E o segundo é envelhecer. Então, conforme vai envelhecendo a nossa mama, vai aumentando o risco de a gente ter um câncer, né? Teoricamente, a idade que a gente preconiza ao início da mamografia anual é 40 anos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40, a gente deverá fazer um exame de mamografia anualmente, até Deus sabe quando, né? Não existe uma idade para você finalizar, ó, a partir dos 80, a partir... Não precisa mais. Não precisa mais. É uma vez por ano, não é, doutora? Uma vez por ano, isso. Agora, existem muitas mocinhas por aí que ainda não sabem o que é a mamografia. Por gentileza, doutora, esmiúse para nós. Vamos lá. A mamografia é um exame realizado por um raio-x. Ele é um aparelho que faz uma compressão nas mamas e emite um raio-x. Então, muita gente fala que é desconfortável por conta de apertar um pouco as mamas, né? E não é, doutora, eu faço. É, eu também faço, eu não sinto dor. Os mamógrafos modernos, né, eles têm um mecanismo que descomprime a mama bem rápido. Então, é, aperta um pouquinho na hora de bater o raio-x e depois já diminui o aperto, né? E é muito importante porque a mamografia é o único exame que diminui a mortalidade por câncer de mama. Como é isso? É o exame que existem trabalhos científicos que comprovam. Quando você faz o rastreamento com a mamografia, você tem naquela população que você fez o rastreamento sério, você pode ter uma diminuição da mortalidade por câncer de mama. Porque é a que melhor detecta, não é isso, doutora? Sim, ela consegue detectar bem inicial, né? Eu acredito que o autoexame que é propagado pelo governo e pelo que a gente vem conversando com profissionais da sua especialidade, é que o autoexame, eu acredito que não seja o suficiente para poder detectar. Então, aí entra o caso da mamografia, que é esse ultrassom, digamos assim. É, não é um ultrassom, né? É um exame de imagem, né? É um exame de imagem, mas ela dá um realce muito grande para o contorno da mama e ela vê micro calcificações. Porque muitas... O que o toque não dá. Não dá. Muitas pacientes falam para mim, ai, doutora, não vão inventar um exame diferente porque a mamografia é chato de fazer, etc. Mas a gente ainda não tem nenhum exame de imagem que detecte micro calcificações, que são o comecinho do câncer de mama. Tá, e sobre esse comecinho eu queria falar. O que que motiva esse comecinho de câncer de mama? Qual que é a principal causa desta doença? Neste comecinho. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É o que a gente queria saber. N fatores, não é, doutora? São muitos os fatores. Então a gente começa pelos fatores hereditários. 10% de todos os tumores de mama são formados em pacientes que têm uma mutação, que é como a Angelina Jolie tem, por exemplo, aquela mutação hereditária, que ela carrega no DNA. Então ela tem uma mutação que predispõe um risco bastante aumentado para evoluir para um câncer de mama. Outros fatores que a gente vê hoje em dia nas mulheres é que elas estão protelando um pouco para iniciar a idade reprodutiva. Então acabam tendo filhos de uma idade mais tarde e elas ficam expostas ao estrógeno durante um período muito maior da vida. Então esse seria um outro fator. Tá me dizendo então que quando você tem filho mais novo e dar de mamar isso ajuda a prevenir? Em teoria sim, isso ajuda a prevenir. Um outro fator é você ingerir bebidas alcoólicas em grande quantidade diariamente, um fator que também aumenta o risco para câncer de mama. Existem também outros fatores que a gente não enxerga e não consegue mensurar, mas que estão disponíveis no nosso meio ambiente. Que são os pesticidas, os órganos clorados, os BPAs que tem nas embalagens, que vem nas embalagens de longa vida e tudo que faz a comida durar por muito mais tempo. Conservantes? É, os conservantes todos e tal. Esses materiais talvez estejam envolvidos também na gênese do câncer de mama. Podem ser considerados condutores aí no caso? Existe muito trabalho sobre isso, né? Mas não tem nada comprovado cientificamente. Mas existem muitos trabalhos que fizeram até biópsias de regiões em volta de tumores de mama que demonstram a presença de pesticidas nesses tecidos. Agora, doutora, a mamografia. A doutora comentou que é importante a mulher, a partir dos 40, começar a ter mais atenção sobre o fato e tal. Mas a mamografia, ela deve ser iniciada a partir de que idade, doutora? Dos 40 anos. Dos 40. Sim. Para mulheres que têm um risco normal, um risco habitual, que geralmente é 1 para cada 12 mulheres durante a sua vida, vai desenvolver um câncer de mama. Isso no Brasil, né? Nos Estados Unidos é um pouquinho mais. Então, no Brasil, mais ou menos 1 para cada 12 mulheres vai ter esse problema. A partir dos 40 anos, essa mulher deve começar a fazer mamografia anual. Se ela tem um alto risco para câncer de mama, por exemplo, ela tem uma história familiar muito importante. Genética. Se ela já fez radioterapia no tórax. Existem várias circunstâncias que deixam ela com alto risco. Ela deve começar um pouco antes e daí tem que consultar o mastologista para ver qual a idade. Qual a idade. Então, a espectadora que está nos assistindo, nossa, eu tenho 30, tenho 35, eu posso esperar um pouco? Pode esperar um pouco, ainda não há necessidade. É certo que detecte algum tipo de caroço, né? Exatamente. Tem que procurar o médico. Eu acho que o alto exame pode ser iniciado desde que a mulher tem 20, 25 anos, ela já pode fazer o alto exame. Mas você está falando dos dados dos Estados Unidos comparado com o Brasil. Os Estados Unidos é um país mórbido, né? Praticamente. Mórbido. Mórbido e obeso, né? E uma alimentação terrível. E o Brasil, depois com o desenvolvimento que nós tivemos há alguns anos, as pessoas invadiram as prateleiras de supermercado e acabaram comendo um monte de coisa e um monte de porcaria. O que nós podemos dizer disso tudo? A gente pode dizer que essa herança que a gente tem dos americanos, a gente imita muita coisa dos americanos. É uma herança ruim. Yes, yes. E vale destacar que mulheres que fazem atividade física intensa mais de três vezes por semana, elas têm uma diminuição do risco de câncer de mama por não serem sedentárias. Em torno de 30% de diminuição do risco. O sedentarismo também conta, então, doutora? Também conta. Ah, tá vendo só? É isso aí, minha gente. Olha, prevenção. Estamos no mês de outubro. Outubro rosa. Cuidar, câncer de mama, tá aí, vamos cuidar. Isso é fato. É o maior índice hoje, tá? Que é o câncer de mama. Tem um dado interessante aqui em Sorocaba. Tem. Que é onde a clínica trabalha, que é a Profeme. Ela e o doutor Alexandre, que é um mastologista renomadíssimo. E é o seguinte, quando eles começaram há 10 anos esse trabalho aqui em Sorocaba, eles detectavam apenas 6% do câncer de mama. Hoje eles já estão em 25%. Olha só, tá vendo? De carcinoma inicial. Exatamente, que é o início do câncer. De carcinoma incipio. Mas uma coisa que conta muito é porque você procura. Você vai atrás. Exatamente. Vai lá, procura, se cuida. Não é só outubro rosa. Outubro rosa é uma campanha. É todo dia, toda hora. Doutora Luciana Gandra, é uma honra tê-la conosco sempre. Muito obrigada. Volta? Muito em breve? Volta em breve. Logo, com certeza. Quando vocês me chamarem, eu vou fazer menino. A Lu aqui e dizer que nós estamos aqui com a Escola de Ensino Integral, essas meninas, olha quanta gente nova, de futuro e coisa mais linda. A Paula segue. Eles fazem a disciplina eletiva do jornalismo. Exatamente, uma escola de ensino integral. Tá vendo aí? Obrigado pela presença. Uma graça, né? Inteligentíssimos. Gente, daqui a pouco a gente volta com mais um especial outubro rosa, o mês rosa para os homens e para as mulheres. O mês que vem é o nosso, né? Ah, é o novembro azul. Tá dividido em azul, hein? O vídeo de rosa, hein? Eu vou ouvir, Alex, de azul. Fui tua homenagem. Gente, daqui a pouco a gente volta, só que antes a Lívia tem um recado da Life Clinic. É isso aí, minha gente. Como vocês acabaram de ver, doutora Luciana Gandra, aí também envolvida nesse outubro rosa. Cuidar de sua saúde é todo dia, mas nesse mês estamos aqui para enfatizarmos o câncer de mama. E Life Clinic, clínica médica e odontológica, como eu sempre digo, está aqui. Apostos para te auxiliar, te ajudar aí a cuidar de sua saúde, seu bem mais precioso. Então, Life Clinic, como eu sempre digo, clínica médica e odontológica popular, de verdade, à sua disposição. Outubro rosa, conte com a gente. Conte com Life Clinic. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134. Telefone 3359-4470. Estamos de volta com o Móveis. Mais Outubro Rosa. Trago esta rosa para lhe dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo. Você se empolga, você pode cantar muito mal. O que é isso? Imagina, eu ganhei meu marido cantando. Sabe o que você parece? Você sabia que voltou o bloco? Cuidado, que você fez o juramento. Ah, é? Você parece o Giliard, vou falar. Não é. Você parece o Giliard de 280. Aquela nuvem que passa. Mas sim, a velha filha. Quem começou foi você. Mas eu lembro que eu era criança, mamãe e papai. Mamãe e papai. Olha que bonitinho, ele ainda lembra. Lembro, o clube do Bolinha. Eu brincava ali no quintal jogando bolinha. Eu tinha o quê? Dois, três anos. Aquela nuvem que passa. Mas já tinha TV naquela época? Que legal. Nelson Nézio. A felicidade está na Mega Model. É, os caras estão fazendo um concurso lá no... Um concurso? Você viu na Disney? Na Disney. Tá sabendo? Gente, Mega Model arrasando com um concurso de modelos na Disney. Solta o VP. É isso aí. Imagine você realizando dois grandes sonhos. Se tornando uma modelo de sucesso e viajar para Orlando, nos Estados Unidos, para fotografar nos parques da Disney. Então, participe do concurso Top Model na Disney. Se você tem entre 6 e 12 anos, que é a primeira categoria, e de 13 a 18 anos, não fique fora dessa. Realize esses dois grandes sonhos. Participe. Faça sua inscrição agora mesmo. Basta acessar o nosso site. www.topmodelnadisney.com.br Você acessa o site, busque a cidade mais próxima à sua casa e faça sua inscrição. Nós estamos te aguardando. Não fique fora dessa. Que bacana a promoção, hein? Você viu? Você já foi na Disney? Mega Models arrasando. Não fui ainda. Por que? Você não gosta muito dessa coisa? Eu sonho de criança. Você tem que falar zega. Você tem cara de igual de bebê. Nossa! É bem a sua cara. Ai, gente, não é nada disso. Imagina você lá para ver o Mickey Mouse. Tem a Sandra para ser. Ah, você foi. Você é bem mais velho que eu e foi? Eu? A gente não fica falando as coisas assim. Gente, a Meca Models está arrasando. Vocês viram aí? Ah, concurso lá na Disney. Olha só, você fez juramento que você não ia mais jundiar de mim. Fica de bem. Bom, o que nós vamos falar agora? Ah, do cabelo, filha. O que é que tem? Você podia fazer essa matéria com ela e tentar arrumar esse cabelo seu. Tentar arrumar, Alex? O cabelo é cabelo ruim, né? É, o cabelo é ruim. Mas olha como ele é bem tratado. Porque o salão que cuida, fala sério. Pega para você ver. É lindo. Deixa eu ver se está cheiroso. Olha, vê se está cheiroso. Você cheira gostoso, né? Muito obrigada, meu amor. Sabe o que é? Bons cuidados. E Renata Labate vai mostrar para você como cuidar dos cabelos louros tingidos nessa primavera que está estourando como o verão. E com o aumento da temperatura, a chegada da primavera com carinha de verão, você já começa a pensar em praia, em piscina, que é ótimo para a gente nesse calor, né? Mas os nossos cabelos não gostam muito, não. Então o que a gente tem que fazer? Tratamento, hidratação, para você que tem cabelo tingido, é loira, morena. Os tratamentos têm que ser feitos fio a fio, para a gente passar essa estação do ano, que é a mais quente, com os cabelos lindos, maravilhosos e poderosos. E para isso, hoje eu estou com o Anderson Marques. Tudo bem? Olá, tudo bom, meu amor? Bem-vindo entre nós. Um prazer recebê-lo. Um prazer é todo meu. Anderson, vamos aproveitar, eu queria fazer algumas perguntas para você a respeito de praia. Cabelo e praia combinam? Sim e não. Se tiver o tratamento adequado, ele combina. Agora, se não tiver o tratamento adequado, ele não combina nada. Mas assim, que cuidados que a gente tem que ter estando na praia, né? Eu posso passar algum produto estando lá, né? Porque lá você tem areia, você tem água salgada, enfim. Você tem todo o calor. Que tipo de produto a gente pode utilizar para quem está na praia, para hidratar o cabelo, para cuidar? Na verdade, você tem que tratar o cabelo antes de ir para a praia e depois quando você volta para a praia. Então, a gente já tem kits manutenções para você levar próprio para a praia. Tem muita gente que chega na praia e usa living, usa um monte de creme, óleo de coco, essas coisas que, apesar de tudo, eles acham que hidrata. Mas muito pelo contrário, quanto mais óleo você coloca, mais óleo você queima o cabelo com a fonte de calor. Verdade, eu não sabia que o óleo podia queimar o cabelo, achei que ele era melhor, então na praia não utilizar. Então, obviamente, tem produtos específicos para isso. Sim, tem. Que tipo de produto que a gente pode utilizar para poder fazer essa hidratação na praia, né? Que é um ambiente até mais quente, água salgada. Na verdade, tem os produtos adequados, né? Que eu trabalho com uma linha totalmente orgânica. Olha que legal! Que são poucos salões que trabalham, a maioria dos salões são salões de São Paulo. E tem, sim, tem o living próprio para a praia, tem o repositor de água próprio para a praia. Então, na piscina também tem tudo isso, tem um protetor térmico para a piscina, porque todo mundo acha que a piscina é uma grande ameaça para o cabelo. Anderson, piscina, cloro, a gente fica cabelo emaraçado. Eu não gosto com cabelo emaraçado, eu gosto de pentear. O cloro, se eu for pentear o cabelo com o cloro da piscina, ele prejudica? Totalmente. Porque dependendo, se for uma loira, ela entrar na piscina, ela corre um grande risco de sair com o cabelo todo verde. Imagina, gente, que pânico! E é o que mais acontece em todos os salões, todo mundo, agora, verão, em todo mundo que pega piscina, é o que mais danifica. Então nós vamos ver como é que funciona essa hidratação aí maravilhosa. Oi, gente, agora eu tô aqui com a Marina. Oi, Marina! Linda, loira, com esse olho maravilhoso, além de ser gata, né? Acabou de chegar da praia, tava arrasando lá, Marina? Ai, tem que pensar um pouco. Ah, sim, é bom, né? Agora você vai dar o diagnóstico ao cabelo dela, né, Anderson? Com certeza. Como ela chegou da praia agora, requerem muito mais cuidados, né? Sim. É um cabelo que foi exposto totalmente ao sol, ele está levemente ressecado. E o que a gente vai fazer? A gente vai devolver todas as fibras que foram perdidas e fazer uma reposição de água nele. E o legal, gente, só te cortando um pouquinho, Anderson, que ele vai usar produto orgânico. Eu achei maravilhoso, uma linha maravilhosa. E agora, né, você vai explicar quais os três passos que você vai fazer a hidratação. Primeiro você vai passar qual produto? Primeiro eu vou passar o shampoo pra fazer a limpeza profunda. Depois eu já venho com a máscara, a máscara nutrindo ele. E o terceiro eu já venho repondo água nele todinho pra dar emoliência no cabelo dela inteiro. O cabelo ficar mais macio, mais solto. Então é isso, Anderson. Então já, já, não sai daí, a gente já vai conferir como é que ficou o cabelo dela inteiro. Renata, pode passar a mão agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver a textura do fio e veja o que você acha. Gente, fica muito macio. Nossa senhora. Super macio. E você viu que ele solta com os dedos, né? Aham, aham. Todo todinho. Você solta só com os dedos. E ela já tá totalmente pronta para secar e desembaraçar. Então vamos finalizar. E olha, esse é o resultado, né, Anderson? Ficou lindo. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Cabelo loiro, de quanto em quanto tempo eu tenho que hidratar? A hidratação agora tem que ser feita de 15 em 15 dias para a gente continuar mantendo o loiro. Para você ter esse resultado excelente. Esse cabelo bonito, esse cabelo bonito. E que tipo de hidratação você fez nela? Eu fiz um repositor d'água. Depois finalizei com a base de um silicone, que é o que toda mulher tem que usar o dia a dia. Independente se ele está no sol ou não está, o cabelo tem que ter proteção. E tá aqui o resultado final dessa linda loira. Gostou, Mari? Amei. Ficou lindo, né? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria, que foi uma delícia gravar. Aproveita a primavera, o verão, praia, piscina, cuida dos cabelos, né? E aqui no Anderson Marques você encontra toda essa linha de produtos orgânicos, tá? Então até a próxima matéria. Um beijinho e tchau. Que legal essa matéria, né? Ah, você viu porque é que eu cuido e tem cuidadas modestas. O cabelo é super bonito. Obrigada. Muito bem cuidado o seu cabelo. Sabe o que a gente arrasa assim, sempre na saúde, sempre feliz? Porque a gente malha, porque a gente se cuida. Porque a Luciana falou que as que tá dando por causa de mama são as gordinhas. Exatamente. A obesidade. E a gente malha, a gente se cuida com quem? Com as Adrianas. Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje tá imperdível. Vamos trabalhar o centro do corpo, o nosso abdômen e os músculos que sustentam a sua coluna. Mas hoje a gente vai fazer de uma maneira diferente. Os abdominais vão ser em pé. Bora começar? Vamos lá? Nosso primeiro exercício é o abdominal lateral. Em pé, nós vamos inclinar um pouquinho o tronco pra lateral. Vai puxar o cotovelo em direção aos joelhos. Aproximando aqui a cintura. Prende bem esse abdômen. A gente vai desequilibrar um pouquinho. Se conseguir não colocar o pé no chão, pode tentar aí, vai ficar mais difícil. Vai repetir do outro lado também. Bem, são três séries de dez repetições com dez segundos de intervalo. Agora, esse segundo exercício vai ser o nome aviãozinho. Vamos lá? Isso, Dri. A gente exige muito equilíbrio porque vai trabalhar a região central do corpo. Desde o abdômen quanto a lombar. Isso. Tem que estar concentrado aí, tá? Para esse exercício, a gente vai fazer três séries de dez repetições com dez segundos de intervalo. Isso. Muito bem. Para o nosso terceiro exercício, faremos chute frontal. Eleva os braços e tenta chegar lá no seu pé. Vamos lá? Vamos ver se a flexibilidade tá boa? Prende bastante o abdômen. A gente vai trabalhar a parte superior e inferior do seu abdômen. Olha a respiração. Quando encostar lá, expira. Inspira e expira. Três séries de dez repetições com dez segundos de intervalo. Para esse último exercício, vamos fazer o lenhador com garrafinha. Vamos lá? Isso, Dri. Vamos fazer o movimento. Aí é um movimento que vai trabalhar o abdômen como geral, tá? Um abdômen como um todo. Isso, inspira fundo, solta o ar e leva o braço lá para o alto. Puxa até a direção dos seus pés. E para colocar intensidade para vocês, vamos lá, Dri. Uma garrafinha para vocês com areia, para pesar um pouco mais. Esse exercício a gente vai fazer três séries com dez repetições e dez segundos de intervalo. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. E vocês, sentiram o seu abdômen? Eu estou sentindo o meu. Eu também. Eu estou doendo, Dri. Se você perdeu alguma coisa dessa aula, acesse nosso Facebook, nosso canal do YouTube ou a nossa página. Até a próxima. Tchau, tchau. Vim falar desse produto maravilhoso que é o Cartão de Todos. Gente, um projeto social voltado à área da saúde, educação e lazer. Com ele, você e seus familiares pagam R$ 20,00 clínico geral e R$ 28,00 qualquer especialidade. É isso mesmo. Você só consegue isso com o vantajoso cartão de todos. Mensalidades familiar a partir de R$ 19,50. Você e seus filhos menores de 21 anos, juntamente com o seu esposo, vai pagar apenas R$ 19,50. Ah, mas o que eu vou ter com esse valor que eu vou pagar R$ 19,50 pelo Cartão de Todos? Além das consultas, gente, você vai poder ir no cinema, ter desconto diferenciado. Você vai na academia, ótica, faculdade, tudo com valor pequenininho que vai caber no teu bolso. Ligue agora para o telefone que está aparecendo aqui no rodapé ou entre em contato através do nosso site www.cartãodetodos.com.br. Cartão de Todos é o maior e melhor cartão de desconto do Brasil. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Updesign Inteligente. Sua tecnologia avançada somada à criatividade satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Updesign Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134. Telefone 3359-4470. Outubro, Rose. Pois. Aliás, eu adorei a cor do seu batom. Muito obrigada. Está um pouco falho, mas está bonito. Está falho aonde? Está aqui, você não passou direito. Ah, meu Deus, eu fui me maquiar, eu estava sem óculos. Você tem que me entregar, Alex? Ah, mas não parece. Poxa, a vida, ainda bem que eu me cuido, né? Dá um beijo rosa aqui. De novo? Estou tratando bem você no ar, porque eu não aguento mais, nego fica metendo a boca em mim. Pois é, está todo mundo bravo. Você judia daquela moça? Não, não judiu não. A gente não se judia, a gente se odeia, mas a gente também se ama. Eu amo tanto que estou na fila. Já falei para o Galvão, o dia que ele for, largar dela, a gente está na fila. Né, Galvão? Cadê? Que Deus me proteja. Galvão, pelo amor de Deus, dure. Doutora Natália Haddad, mais uma vez aqui conosco, arrasando. Hoje o assunto é botox, na verdade conhecido como botox, mas o nome é a toxina botulínica. Só que antes de falar da toxina, você está apaixonada, é possível. Olha, ela é toda vermelha. Não é esse sorriso maravilhoso. Ela está apaixonada, ela tem apaixonada aqui hoje. O ponto de ser uma dermatologista de primeiro mundo, que ela mesmo se cuida, né? Ela não pega lá, ela diz, ah, eu estou com a ruginha aqui, pronto, né? É, quando ela for ter, né? Porque ela só faz a prevenção. Ela tem 33 anos, novinha. É uma criança, gente, mas de uma competência sem tamanho. É verdade. E olha, quem sabe que o trabalho... Podemos até começar falando do trabalho preventivo do botox. O que muda numa pessoa que com seus 20 e poucos anos começa a aplicar botox? Se é que 20 e poucos anos está numa idade ideal. Na verdade, a toxina botulínica, ela age paralisando a musculatura. Então, movimentos simples, como franzir a testa, sorrir, mastigar, ao longo da vida, a gente acaba fraturando a pele, porque é um movimento repetitivo. Então, em vez de esperar formar os pés de galinha, as linhas de expressão, a gente já aplica o botox para evitar que tenha essa fratura dérmica. Já vai tratando antes dela aparecer, antes de acontecer essa fratura, como a doutora bem disse. Mas, neste caso, o creme já não seria um produto que substituiria? Na verdade, não, porque o creme vai agir em camada profunda, colágeno, elastina, mas ele não vai agir em musculatura. E o botox, ele age na musculatura. Então, esse negócio daqueles cremes que falam que vai levantar, tipo, fazer igual um botox em creme, isso não existe? Isso é aquele efeito cinderela. Naquele momento, ele dá uma hidratação nessa pele maior, dá uma esticadinha, mas depois... Dá uma impressão. Algumas olhinhas passam, né, doutora? Ou seja, eu costumo dizer que é o chamado pega-truxa. Você sai linda naquele negócio, toda esticada, mas volta correndo pra casa, que em três horas vai sumir o efeito. E já toxina botolínica, não. Não é isso, doutora? Quanto tempo dura, doutora? Muito variável, depende de cada organismo, mas por volta de quatro a seis meses. Depende muito de cada paciente. O organismo, me parece que quando você faz a aplicação, você toma alguma coisa pra estimular mais o tempo do botox? Na verdade, a gente faz com os nossos pacientes que, além de aplicar toxina, alguns componentes como a fitase, o zinco, eles ajudam a prolongar esse efeito. Mas assim, somente a toxina também já tem um efeito incrível. É, eu normalmente gosto de fazer, né, eu faço a cada cinco anos, porque minha pele é muito boa, né, mas normalmente você faz a cada seis meses. Ela faz a cada três meses. Doutora, pode ser aplicada no rosto todo? Pode, principalmente no terço superior. Mas a gente também pode aplicar pra aquele sorriso gengival, pode aplicar que começa a dar essa caidinha ao longo do tempo. E, além do rosto, a gente pode aplicar em palma de mão, planta de pé e até mesmo na axila, mas daí não é com o objetivo de rugas, e sim com aquele suor excessivo. Olha que maravilha! Mas a principal função usada hoje é pra beleza estética, né, pra prevenção das rugas musculares, digamos assim, é isso? Sim, sim. E há diferença, doutora? Botox e preenchimento. Totalmente. Totalmente, né? Tem muita gente que confunde isso, né? Sim, sim. A toxina, ela age, como eu falei, né, paralisando a musculatura. Já o preenchimento tem duas funções. Ele ocupa o espaço entre as células e ele é atraído por água, então ele deixa essa pele mais hidratada. E o principal local de aplicação no preenchimento é nessa região e aqui. Então, ao longo da vida, a gente vai perdendo essa gordura, a pele vai perdendo a firmeza, a gente aplica o preenchimento e a pele dá uma melhorada. Doutora, aproveitando que tem muita gente que tem condição, a gente sabe que o Botox, não só o Botox, como a cirurgia plástica e tantos outros métodos medicinais voltados pra estética democratizaram o nosso país, se tornaram mais baratos do que eram, evidentemente, né? Mais acessível a todos. Exatamente. Mas tem gente também que nunca faz. Você tem alguma dica, antes mesmo da pessoa que nunca aplicou, não tem condição de aplicar, que sugestão que você daria pra essas pessoas pra poder retardar um pouco esse envelhecimento? Eu acho que a prevenção, ela é feita tanto de dentro pra fora, de fora pra dentro. Então, primeira coisa, manter hábitos saudáveis, uma alimentação, praticar exercícios físicos. E a pele, sempre limpar, tonificar, passar um hidratante, não precisa nada caro, mas sempre manter essa pele muito limpa e tonificada. Durante o dia, um protetor. Protetor solar. Sempre. E água é imprescindível. Sim. Muita água, não é isso, doutora? Muita água, uma alimentação com muitas fibras. Então, eu acho importante, eu vejo muito as adolescentes chegam e dormem de maquiagem, e isso acaba com a pele. Então, sempre limpar, tonificar, hidratar e proteger essa pele. Olha que bacana. Olha, muito legal de estar com você aqui. Eu acho o Botox realmente uma técnica revolucionária na beleza. Sim. Eu confesso que há muito tempo eu faço e sempre tive uma pele boa, porém, o preventivo é a melhor solução em todas as situações. Então, comece cedo, procura a doutora Natália, bate um papo com ela, vai te explicar. Dependendo do teu caso, talvez você pode ser que não precise usar tão rapidamente, né? Sim, cada caso é o caso. Se for mais velho, talvez tenha que usar mais de duas vezes no ano, porque normalmente eles aplicam a cada seis meses, enfim. Eu acho nada melhor do que um madermato do seu gabarito para poder orientar a gente aí. Com certeza. E sempre procure um médico especializado. Hoje eu tenho visto que está sendo muito banalizado, então sempre procure um médico, né, que é o único que pode indicar o tratamento para você. E fez o tratamento botolínico. Doutora, tem que cuidar, repouso ou coisa parecida, ou já sai para as atividades normais, no mesmo momento? Geralmente a gente indica por quatro horas esse paciente não deitar, não ficar abaixando a cabeça. Está nessa postura aqui durante quatro horas. Isso, depois vida normal. Doutora Natália Haddad, prazer em recebê-la aqui. Muito obrigado pelas tuas orientações. Como sempre, muito bonita, inteligente e uma grande profissional, né? Pois é, minha gente. Linda, jovem, completamente competente, porque diziam antigamente, né? É linda demais, é burra. Você lembra disso? É, depois só ficou para as loiras isso. Pois é, ainda bem que eu não sou. Isso daqui é graças às empresas de água oxigenada. Bom, enfim. Gente, doutora Natália Haddad, um grande nome em dermatologia aqui em Sorocaba. Deus abençoe por sua presença mais uma vez. Semana que vem de volta, doutora? Com certeza. Ai, tá vendo só, Alex? E venha desse jeito, linda e maravilhosa, Selma. Como sempre. Pode deixar. Bom, nós temos notícias agora com a TVR News. Ah, Ringo. É o nosso querido Ringo. Fala, Ringo. Olá, Alex. Olá, Lilian. Que bom poder participar com vocês no Entre Nós, um programa que já foi abraçado por todos os nossos. Toda a população de Sorocaba e toda a região. Um prazer, um privilégio poder trazer notícias fresquinhas nessa participação direto da redação. Vamos a ela. A Divisão de Informática da Câmara Municipal de Sorocaba finaliza o desenvolvimento de um canal na internet em que a população poderá opinar sobre propostas apresentadas pelos vereadores e em trâmite no Legislativo. Essa ferramenta eletrônica, que será acessada por meio de link na página da Câmara, está em fase de testes e será liberada para uso público em breve. Segundo os técnicos, a plataforma foi criada a partir de software de uso livre no mercado. Ou seja, sem custos ao poder público. Agora, de volta com vocês aí, Lilian e Alex. Muito obrigada, Ringo. TVR News, Informativo, cada dia mais. E a voz, e a voz, e a senhora? Pois é, e passa de fato a credibilidade da notícia. E agora, está sabendo? O novo quadro que está entrando aí? Roberto Urquiza, Fabiana Gaspari. Quer aprender como é que se faz um lustre? As duas são lindas. São lindas e competentes ao extremo. Fabiana Gaspari e Roberto Urquiza. Mostra pra gente que história é essa? Um lustre feito em casa? Conta. Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais um bloco do Você Decora. E hoje nós estamos aqui com um artigo de luxo e decoração, que é o lustre. Exatamente, pessoal. Vocês que estão aí em casa, vão aprender a confecção de um lustre. Nós temos aqui no estúdio hoje um pendente. Eu vou falar pra vocês a diferença de um pendente pra um lustre. Os valores, quanto custa. Geralmente numa loja de decoração, vocês vão pagar na média de R$ 800. Esse lustre vai sair pra vocês aí em casa por R$ 160,00. Que é o valor que a gente fez aqui estimado, né Fabi? Bem barato, né? Acho que foi isso que a gente gastou, não foi? Sim, em média é isso. A gente saiu ontem pra comprar e acho que foi em média de R$ 160,00. Até vou falar dos valores. Se eu esquecer alguma coisa, você me lembra, ó. Com certeza. Essa fita de linha aqui, de nylon, nós pagamos R$ 1,99. Foi isso, né? Foi isso. Aqui, essas contas aqui de cristais, na verdade não é cristal, é acrílico, gente. Nós pagamos R$ 40,00 porque veio R$ 150,00 bolinhas. Nós pagamos R$ 15,00 os pendentes, esses daqui que são os finalizadores do nosso lustre. Ele veio com 38 peças. Aqui veio com 50 peças, a gente pagou R$ 15,00. Aqui são terminais, que eu já vou explicar pra vocês aí como é que a gente vai usar isso. Porque ele para, na verdade, as bolinhas que a gente vai pondo no lustre, os cristais. A gente pagou R$ 2,00, né? R$ 2,00. R$ 1,99. R$ 1,99, é. A gente põe na loja de R$ 1,99 pra comprar. E aqui esses terminais também. Terminais não, desculpa. Esses são os pendentes também, final. A gente pagou acho que R$ 15,00 também. E a parte mais importante, o material mais importante, eu tava esquecendo, que é a cúpula, né, Fabi? Comprei. E esse pendente que prende, que nós pagamos a cúpula R$ 75,00 e o pendente R$ 19,90. Que totalizou num total de R$ 160,00. Então, aproveitando, o pessoal lá de casa pode estar se perguntando qual que é a diferença entre pendente e lustre. Por quê? De repente vai na loja, comprar, e chega pra vendedora e não sabe o que que quer, na verdade. Se quer um pendente ou se quer um lustre. Qual que é a diferença, Roberta? Então, Fabi, a diferença é a seguinte. São os acessórios. Porque pendentes, todos são pendentes, né? Então, assim, hoje nós temos aqui no estúdio uma cúpula, então ela seria um pendente. Depois que os acessórios estiverem nele, vai ser um lustre. Então, essa é a diferença entre um e outro. São só os acessórios. Vamos colocar a mão na massa, então. Bora! Vamos! Vamos comprar pão. O que que eu faço? Porque, assim, na verdade eu sou... não sei fazer, né? Eu sou a leiga aqui. Não, mas é facinho de fazer. Vamos colocar aqui, ó. Essas pedrinhas. O terminal, né? Primeiro, né? É, prende. Pra ele parar, não é? O terminal é que faz a pedrinha parar. Pra ele não andar, isso mesmo. A pessoa em casa, ela pode pôr quantas ela quiser, né? Pode fazer inteira, pode fazer pela metade. Do tamanho que ela quiser, do jeito que ela quiser, né? Pode, pode fazer do jeito que ela quiser. Aqui a gente vai fazer um pra vocês verem. o começo, o meio e o fim. Ó, aqui, pessoal, eu vou pôr mais um terminal pra essas bolinhas não andarem, tá vendo? Pros cristais não saírem. Pra prender. E ficar assim, tá? Pra prender, então. Pra prender. Isso, ó. Aí agora, ó, eu vou pegar e vou fazer... Vou dar uma distância, que cada um dá a distância que quiser. E a gente vai por outro terminal, pra começar outro de novo. Pessoal, olha só. Agora eu vou finalizar ele com pendente. Você escolhe o pendente que você quiser. Aqui eu vou fazer com o redondinho. Vou pôr o terminal. Vou finalizar ele pra vocês darem uma olhadinha como é que vai ficar. E depois, logo em seguida, eu vou começar a colocar no lustre pra vocês darem uma olhadinha. Eu já tô falando lustre, porque já não é mais pendente pra mim. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ele vai entrar aqui o terminal. Eu vou passar por dentro dos dois. E vou apertar. Dá pra ver? Aí sobrou um pedacinho aqui do nylon. Eu vou cortar. Aqui não vai dar pra ver. E com isso, a gente vai fazendo vários. acabando com esse, acabando com esse, fazendo com esse que é menorzinho. E aí a gente vai, você faz a quantidade que você quiser. Você pode fazer com 20, fios desse, 30, 40. Daí vai depender do dinheiro, da quantidade. Então, Roberta, uma dúvida que as pessoas devem ter em casa é a respeito da cor das lâmpadas. Certo. A amarela, branca, em que ambiente que eu posso estar usando cada cor de lâmpada? Existe esse critério? Existe uma regra pra isso também? Existe. Antigamente, usava-se muito lâmpada branca, por causa da lâmpada econômica. Então, não tinha muita escolha. Hoje, eu sugiro que seja usada a lâmpada amarela. Porque a lâmpada amarela, ela... O ambiente fica melhor. Fica mais aconchegante, fica mais bonito, aparece menos as imperfeições. Eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto. E agora, Fabi, a gente vai mostrar pro pessoal lá de casa como é que a gente vai pôr esses pendentes e mão na massa. Vamos lá? Aqui a gente vai pôr de vários tamanhos. A gente vai começar a colocar o primeiro. É, daí ele vai ficar tortinho, né? Sim. Porque ele vai ficar pendente, vai ficar um de um lado, um do outro. Vai amarrar mesmo. Vai amarrar. E aí E aí Se inscreva no canal Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aí em casa Não vai ficar assim, tá? A regulagem desses cristais a gente só vai fazer a hora que ele estiver aqui no nosso cenário Porque a gente ainda não mediu a altura do sofá, a altura das poltronas Então não se assustem, tá? Porque aqui tá desuniforme Então vocês vão ver isso aqui só no próximo programa, né, Fabi? Com certeza, só no próximo programa que vai estar finalizado esse lustre maravilhoso Porque, na verdade, aqui você decora Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau A luminária por excelência atende seus clientes de maneira única e exclusiva Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação Eu morri Eu morri Acho que a gente morreu Eu acho que a gente morreu no intervalo de um bloco pro outro A gente foi pro céu? Eu acho que eu tô no céu, eu tô ouvindo arpa Olha, tá me arrepiando, olha, gente, tá me arrepiando mesmo É som de alma É som de arpa, sua Ana Alma também Será que a gente morreu de um intervalo pro outro? Mas se morresse, você não ia pro céu nem ferrando Ah, eu vou Ah, não vai Não, eu acho que eu não vou, mas que eu não vou Ah, não vai, não, essa aqui Agora, olha, sente o clima, sente o clima Silêncio Olha isso, gente, estamos de volta O som tá ouvindo É uma arpa maravilhosa Parte integrante do coral pitério Coral e orquestra pitério Eu tô até falando suave, porque não tem clima pra falar Não temos como falar alto Acabou o estresse, como você tá linda Eu te perdoo todos os males que você me causou Alex, aqui no céu, eu te amo Eu também te amo Em Cristo Amém, querida É, olha Mas você sabe de uma coisa, brincadeiras à parte Mas o som da arpa Sim Podemos dizer que é o som Da alma Da alma Mexe com a alma, gente Paloma, muito bem-vinda Muito obrigada Primeiro, muito obrigado pelo presente Que tá nos proporcionando Desculpa falar baixo Eu não consigo É algo que não me permite Falar da forma que eu Não tem como Não tem como A gente que agradece o convite E a oportunidade de mostrar Esse som tão bonito Paloma é incrível Alex, me corrija, por favor Se eu estiver falando uma asneira aqui Mas o som da arpa Nos conduz A calmaria A paz Olha a impressão minha Sim, é um som divino É um som divino Não é assim a fala Na bíblia O som que tocava era a arpa A arpa é um dos instrumentos mais antigos que existem E esse no caso aí é um instrumento de coral, né? Sim, sim Essa é Quantos tipos de arpas? É uma arpa sinfônica essa Que é tocada nas salas de concerto Tem vários tipos de arpas E o que diferencia são os pedais E a altura Que a gente pode observar ali, certo? Exato E a altura E a altura Então essa é uma das arpas mais completas que tem Por isso que é utilizada junto Nas salas de concerto com as orquestras E Paloma, fale pra nós sobre o coral ptere Hoje o coral ptere está há 12 anos no mercado A nossa sede fica em São Paulo Filial aqui em Sorocaba, no Campolim Que acabou de chegar Exatamente Viemos aqui esse ano, né? Levar uma boa música E um dos diferenciais do coral ptere hoje é a arpa sinfônica E junto com ela? A gente pode fazer outros instrumentos também, né? Quarteto de cordas ou somente um violão Pode ser acompanhado pra cerimônia Ou também pra festa, recepção E nós vamos aproveitar então pra mostrar uma produção que eles fizeram Pra divulgar o material do coral e orquestra ptere Para o mercado de casamentos, de festas Que você tenha a oportunidade de conferir agora um espetáculo à parte Rode pra gente, por favor O que você tenha a oportunidade de conferir agora um espetáculo à parte O que você tenha a oportunidade de conferir agora um espetáculo à parte O que você tenha a oportunidade de conferir agora um espetáculo à parte Que lindo esse vídeo Muito bonito E os meninos, que coisa mais linda São duas arpas? São duas arpas, concerto Como fica harmonioso, né? Muito A Suelen e a Tatiane Tocando as arpas Realmente ficou divino Acompanhado com o quarteto de cordas, né? O Michel, o Vlamir, o Alexandre e o Mason Fazendo esse acompanhamento junto com as duas Realmente ficou um som bem diferenciado E a proposta da vinda da ptere coral pra cidade? Hoje você quer abranger o que exatamente aqui? A ideia é expandir fora da capital de São Paulo Esse trabalho tão profissional que a gente faz E tão bonito, né? Em Sorocaba aqui a gente tá bem próximo A Tatuí, que é a cidade da música Então a gente tem uma grande quantidade de eventos aqui em Sorocaba E grandes apreciadores da boa música, né? Isso quer dizer que não falta musicista de alto nível pra você contratar, então? Com certeza não Muitos deles são formados, né? Em Tatuí, no conservatório Que é o melhor da América Latina Muito reconhecido Um dos melhores mesmo E a maioria sai de lá por conta da proximidade aqui São Sorocaba e Tatuí O nome dela é Tati, né? Isso, a Tati Tati, deixa eu interromper você um pouquinho Tudo bem? Tudo bom Mas parabéns Muito obrigada Fazia muito tempo que eu não via uma harpa E é um instrumento Eu digo que é uma sofisticação assim como o piano, né? Apesar de ter um som único Eu acho que o piano nos remete muito a essa coisa do jazz, né? Mas você tem um som diferenciado Que é, como dizia o teu produtor aqui, é da alma Ah, sim É gostoso demais Você concorda com isso? Concordo E essa calmaria, quem te trouxe foi a harpa ou é a sua essência? É a coisa... Eu não sei se eu já era calma e por isso eu escolhi a harpa Ou se eu fui ficando mais ainda Você tá num estilo erudito aí, né? E você toca alguma coisa pop, alguma coisa diferente? Toca alguma coisa pra gente ouvir assim, fora o diferencial Vamos ouvir a sua versatilidade E você tá num estilo erudito? E você tá num estilo erudito? Maravilha! Eu não tô conseguindo nem falar no meu... É o nosso último bloco agora, né? Pois é, a menina tá relaxando a gente... Isso aqui no domingo à tarde na casa da gente? Não, e sabe o que eu tava aqui? Ela tava tocando, eu tava imaginando os vizinhos que brigam, essas coisas, só não tocar na casa dela... E as pessoas, aquele batistaca, tufi, 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 dá uma festa empresarial, levar uma recepção... E é disso... Agora, Paloma, eu digo pra você de coração, Tatiana, incrível, você é simplesmente incrível... É disso que a gente precisa... Com certeza! A música que traga a paz... A música que nos traga aquela essência calma, tranquilidade... De uma vida agitada que temos aí fora... Exatamente! E a harpa nos remete a essa paz, né? Paloma, eu quero pro meu evento o coral, ou parte dele, ou só a harpa... Eu consigo? Com certeza! Como funciona? Dá pra deslebrar? Dá pra flexibilizar também? Com certeza! Hoje o Coropteri tem mais de 90 músicos, mas não necessariamente todos eles precisam estar juntos... A gente tem várias formações que dá pra ser classificadas dentro de uma coerência musical... E aí a gente consegue atender vários estilos, várias propostas e vários eventos... Adorei conhecer vocês aqui, viu? Nós que adoramos conhecer vocês e estar demonstrando esse trabalho... Maravilhoso! Agora, você que quer um evento glamuroso, uma coisa fina, sofisticada e extremamente acessível, deixando claro, viu? Não é que você fala, nossa, olha aquilo, imagina que isso é uma foto... Não, não é! O Coral Piteri veio pra fazer essa diferença nos seus eventos, na sua empresa, na sua família... No seu casamento, pense bem... Nossa, imagina no casamento! Tem que ser bacante, né? Eu choro só de ver entrando... Chegou a água, eu já tô chorando... Realmente, é algo que marca e é bem versátil, o repertório pode ser bem variado... Ai, que bacana! Bom, meus queridos, olha, muito obrigado, Paloma, obrigado, Tati! Nós que agradecemos! Deus seja muito feliz, parabéns pro seu alto nível, né? Obrigada! Como música, como musicista, que é muito importante, viu? E agora, toca mais uma música maravilhosa! Pode encerrar! Nós vamos encerrar o programa! Calminho, sem briga, né? Gente, sem briga! Ai, vamos lá! Gente, siga a gente pelas redes sociais! Nós estamos aqui na TVR! Um beijo a todas as cidades que nos seguem! E programem entre nós! Obrigado pelo carinho e pela audiência! E a gente já tá toda arrepiada! Certo! Tchau, gente! Semana que vem, nós voltamos com muito mais! Bate assim, abate assim! Obrigado, gente! Seja feliz! Chore! Abraça! Se emocione! Peça perdão! Ai, Jesus! Você não morreu ainda, né? Ai, Jesus! Você ainda está aqui! Programa Entre Nós! Um oferecimento luminária, indispensável e up design inteligente! E aí E aí Obrigado.